O BOMBEIOS VONTAJOS DE VISEU Os bombeiros voluntários de Viseu estiveram na Escola da Ribeira. O intuito desta iniciativa foi demonstrar aos mais novos como atuam os soldados da paz perante algumas situações de perigo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Após as simulações, foram mostrados os equipamentos utilizados pelos bombeiros no desempenho das suas funções. Música Mais Escola TV. As escolas de Viseu na internet. Música Música Música